11 horas e 10 minutos com a força de Deus, o apoio da comunidade, já estamos aqui para mais uma edição do Agora, o programa que sempre está conectado. Naquilo que acontece aí no seu bairro e no seu município, seja muito bem-vindo a participar com a gente. Os nossos telefones, você já sabe, não custa nada repetir, 3307-3951 e 3307-3952, você fala com a equipe de produção mais bem-humorada da TV Amazonense. Está sempre do outro lado a Ingrid Formoso, o João Domingos, que está ali para lhe atender carinhosamente, assim como o diretor Ivan Nascimento, que às vezes faz as vias também de produtor e atende o telefone. 11 horas e 11 minutos, já está aqui nas minhas mãos o Agora Impresso de hoje, a edição de número 1205. O Agora Impresso, que você sabe, além de trazer destaques de comunidade, informações de política, fofoca de novela, aquilo que aconteceu com o seu time de futebol no esporte, ainda traz aqui, meu amigo, para você na primeira página, o destaque, Carlinhos. O destaque. O destaque da primeira página em pleno Rio Negro, Carlinhos. Não é que parece o Rio Negro, mas o Rio Negro não tem onda, tem banzeiro. Eu acho que não é o Rio Negro não, viu? Tá, é, seu Carlinhos. Seu Carlinhos nem desfoca, né? Se fosse outra coisa, já estava todo desfocado. Mas aí o Gesiel ajudou e colocou a primeira página do jornal que tem a cara da sua comunidade. E a gente diz isso, volta para cá, diretor, a gente diz isso pelo seguinte, olha. O Agora Impresso está presente em mais de mil pontos de venda em toda a cidade de Manaus. A gente acredita que até bem mais que isso, né? Porque se nós formos contar aqui, os mercadinhos, as padarias, os pontos de ônibus, os jornaleiros que estão nos sinais distribuídos por toda a cidade de Manaus, nos terminais, tem sempre alguém trabalhando, comunicando, levando ali até você as informações do nosso Agora Impresso, que nós trazemos aqui todos os dias para você com muito orgulho. Porque além de lhe manter muito bem informado, o Agora Impresso, que é um jornal auditado pelo Instituto de Verificação de Comunicação, o IVC, ainda traz a promoção Semanas Premiadas. Ontem eu tive a honra de dar um abraço especial no Seu Falcão, pedreiro lá da Compensa. Seu Falcão esteve aqui com a gente para receber o prêmio dele, meu amigo. O Seu Falcão ficou muito feliz. Afinal de contas, ele levou daqui R$ 1.200,00 que ele me disse e disse para você que estava nos assistindo também, que vai comprar um fogão novo e uma geladeira nova. Tem coisa melhor, né, Carlinhos? De ver o sorriso de um trabalhador, um pedreiro que ganha a vida, sempre com muito trabalho, com muito sacrifício, com muito suor, levando daqui do programa e do Agora Impresso R$ 1.200,00. E aí, na sequência, o Seu Falcão acompanhou aqui mais um sorteio do Semanas Premiadas. Eu e o Seu Carlinhos, a nossa equipe de produção, fizemos aqui mais um grande sorteio valendo R$ 100,00 e parece que acumulou porque até agora o ganhador não chegou por aqui. Então hoje, se o ganhador não chegar até a hora do sorteio, o Semanas Premiadas do Agora Impresso e do programa Agora vai dar para você R$ 200,00 e a tendência é crescer. Lembro ainda que no dia 26 de setembro, no Agora É Festa, nós vamos sortear um prêmio de R$ 30.000,00 e uma motocicleta. Participar é fácil, só comprar o seu Agora Impresso em mais de mil pontos de venda em toda a cidade de Manaus. Lá no Agora É Festa, a gente vai distribuir o Agora Impresso. Já estou fazendo aqui um intercâmbio com o pessoal lá do Agora Impresso para preparar lá umas edições especiais para a gente distribuir no dia do evento para todo mundo que vai lá, além, é claro, de participar deste grande sorteio, também, meu amigo, concorrer a R$ 30.000,00 em uma motocicleta zero quilômetro, que é esta que aparece aqui no vídeo, que o seu Carlinhos já mostrou para a gente aqui várias vezes. Foi ele mesmo que fez essas imagens, calibrou os pneus, a moto vai com o tanque cheio, tudo prontinho para você aproveitar. É, meu amigo, o Ricardinho gostaria muito dessa motocicleta. O Ricardinho, só ia ser difícil, Ricardinho, encontrar um capacete com o seu número. Ia ser difícil encontrar um capacete com o seu número, mas tudo bem. A gente ajeita, a gente dá uma... 11 horas, 15 minutos, você que está ligado com a gente, mostra essa foto aqui para mim na tela. Mostra essa foto aqui na tela e coloca no geral aqui, diretor, coloca essa foto no geral, que eu vou contar a história dessa foto. Essa foto foi tirada pelo nosso querido repórter Juscelio Paiva, em uma das comunidades aqui de Manaus. Aí o Juscelio publicou essa foto lá no Facebook dele. E aí no Facebook do Juscelio ele colocou assim, enquanto eu estava lá fazendo a minha reportagem, encontrei num campinho de futebol esses três feras. Um é o Guilherme, o outro é o Vitor e o outro é o Lucas. E aí eles pediram para eu fazer uma foto para ser publicada no jornal. Aí o Juscelio, como não tinha condições de publicar a foto do trio Parada Dura no jornal, postou no Facebook dele. Então em homenagem a todas as crianças, a todos os curumins das comunidades, na abertura do programa agora a gente mostra esse trio aí. O Guilherme, o Vitor e o Lucas que estão ali batendo aquele pé-bol no fim de tarde, nesse campinho improvisado. Tem um, eu espero que esse que está de farda, não sei se é o Guilherme, se é o Lucas ou se é o Vitor, mas eu espero que não esteja matando aula, fiz muito isso, fiz muito isso para jogar bola. É um péssimo exemplo, mas estou aqui, eu matei, mas estudei, mas estudei. Mas faz parte, faz parte da criançada, é garoto sapeca, é curumim sapeca que bate aquela bola, Olha, estão os três aqui fazendo pose, daqui a pouco estarão os três, vamos dizer aqui, um jornalista, um médico, um motorista, vamos colocar aqui mais um mototaxista, por que não? Estão os três aqui, por enquanto é brincadeira e estudo, e eles estão certos de bater essa bola. E está aí a homenagem aos três do futebol. O Vitor, o Lucas e o Guilherme, que foram flagrados aí pela câmera do nosso querido Juscelio Paiva durante as reportagens de comunidade aí, que bacana, que bacana ver a meninada aí. 11 horas, 12 minutos, que 12 nada, diretor. 11 e 17, o programa agora vai trazer para você, nesse momento, os destaques de hoje aqui na tela. Começamos com 10 pessoas presas na região central de Manaus. Eles vendiam, além de muitos equipamentos, aparelhos, celulares sem nota fiscal. Esse é um crime, é um crime, é importante a gente dizer isso. Estavam vendendo aparelhos, celulares sem nota fiscal, e a polícia desconfia que parte desses celulares era produto de roubo. O programa agora vai trazer todos os detalhes sobre isso, e vai trazer ainda para você. Casal assalta joalheria no centro de Manaus e é flagrado por câmeras de segurança. Observe que, de cara limpa, os dois entram na joalheria, e as câmeras mostram a ação criminosa dessa dupla, que levou pelo menos R$ 25 mil da joalheria no centro de Manaus. O programa agora vai trazer os detalhes sobre mais esse crime flagrado por câmeras de segurança e o trabalho de investigação da polícia. Também vamos trazer informações do interior do estado, em Parintins é preso. O suspeito de roubo, ele simplesmente roubava motos na capital, roubava motos no interior, fazia parte de uma rede de roubo e receptação de veículos que agia. Tinha ramificações em Parintins, em Amundá, ele é investigado, e é investigada ainda a participação de outras pessoas neste crime, que vem como destaque de polícia de Parintins. De Parintins a gente segue para a Tefé, coloca as imagens deste homem. Este homem que aparece na tela é suspeito de estupro. Segundo a polícia, ele foi flagrado abusando sexualmente de uma criança com deficiência. O programa agora traz esse lamentável destaque de Tefé no interior do Amazonas. Para você que se liga com a gente, participa pelos telefones e interage pelo nosso número do WhatsApp. Quero lembrar, o programa da comunidade já está no ar. A sua participação é muito importante. É com a sua parceria que nós fazemos este programa, que está ao vivo para a capital e para o interior, e que conta diretamente com você que está aí do outro lado. São 11 horas e 19 minutos. O programa agora, que também é o programa da sua comunidade, já está no ar.